Música Olá, muito bom dia pra você que está em casa. Está na hora de você curtir ofertas incríveis, viu? Está na hora do TV Shopping da Tomaba de Pernambuco. Já estamos no ar e olha, com uma grande notícia pra você, viu? Na compra de qualquer uma das ofertas do Shopping da Tomaba de Pernambuco, o IPVA é por nossa conta, é isso mesmo. Olha, você vai comprar o seu carro e o IPVA é todo por nossa conta. E o preço está incrível. Olha só, o seu bolso agradece, viu? Já já a gente começa o nosso show de ofertas, mas antes, te dar um bom dia bem especial para a Andréia, que já está aqui ao meu lado. Fala daí, Andréia. Bom dia. Olá, você de casa. Muito bom dia. Bom dia, minha amiga Valesca Andrade. É hoje, não vai faltar, gente. Olha só, oferta boa. Prepare-se, porque a partir de agora você vai encontrar aquele carro especial que tanto você estava procurando aqui no TV Shopping da Automóvel de Pernambuco. acompanha o nosso programa, sai de casa e vem para cá. Lembrando que eu estou na Unidade Olinda e você vai levar o seu carrão para a sua garagem hoje. E presta bem atenção com o IPVA 2017 por nossa conta. É isso mesmo, é o completão com preço de basiquinho. IPVA 2017 grátis. Roda o VT. Quer comprar um carro completão com preço de basiquinho? Seminovo com certeza é a melhor opção. Leve o seu completão com o IPVA 2017 totalmente grátis. Mas corra, hein? É por tempo limitado. Seminovo é no Shopping da Automóvel de Pernambuco. É isso mesmo, IPVA 2017 grátis. Mas corra, porque a nossa promoção é por tempo limitado. E você conhece o Shopping da Automóvel de Pernambuco? Então veja porque somos os maiores vendedores de seminovos do Estado. Roda o VT. Você já conhece nossa estrutura? O Shopping do Automóvel de Pernambuco é o único shopping de automóveis do Estado. São duas unidades. Uma em Olinda, ao lado do Centro de Convenções. E a outra na Imbiribeira, pertinho do Geraldão. São 49 lojas, as melhores da cidade. Estacionamento grátis, com segurança. Restaurante. Financeiras. Seguradora. Salão de beleza. E ainda espaço para test drive com vias para você testar seu carro. Vem logo. Vem conhecer o lugar de comprar carro. Então, você já sabe, né? O Shopping do Automóvel de Pernambuco é o lugar para você e toda a sua família aproveitar com todo o conforto a conquista de um carro novo, viu? Estou aqui na Imbiribeira, que fica na Unidade Sul, pertinho de Geraldão, ao lado da Tupã. E a gente começa na loja Fly Multimarcas. Separou este carro que já está aí na sua tela, que é um Civic LXS 1.8 2015. Esse carro, ele é automático. Tem ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, som airbag, freios ABS e rodas de liga leve. Gostou do carro? Amei, Valerio, que achei o carro a minha cara. Ótimo. Preste atenção no preço, viu? De R$ 63.990, a gente já baixou para R$ 59.990, só hoje, aqui no Shopping do Automóvel de Pernambuco, na loja Fly Multimarcas, que fica na Imbiribeira. E lembrando para você, viu, que este carro aqui já sai com IPVA 2017 pago. Gostou, né? Então, aí é nosso telefone da loja Fly Multimarcas, 3202-0003. E o telefone do Slam, que é o dono da loja, também já está aí na sua tela. Manda uma mensagem, já vai negociando, chega aqui, faz um test drive e leva o carro na hora. A gente só está começando, viu? E aí, está gostando, né? Vai gostar muito mais. Vem comigo. E aqui no Shopping, você sabe que variedade? Não, falta de jeito nenhum. São mais de 1.500 ofertas, só esperando por você. Mais de 100 modelos diferentes. Então, tem carro alto, carro baixo, carro pequeno, carro grande. Enfim, tem um que é a sua cara e eu tenho certeza que hoje você vai encontrar sim, tá certo? Nossa próxima oferta está aqui na loja ZS, já está na sua tela. Olha só, é um Dobló Essence 1.8, o ano 2015, tem 7 lugares. Ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, airbag, freios ABS e também tem som. O preço do carro, está aí na sua tela, 51.990 reais, é isso mesmo, 51.990 reais. Lembrando para você que este carro já sai com um PVA pago por nossa conta, tá certo? A gente está aqui te esperando até as 5 horas da tarde, não perde tempo, porque o lugar de comprar carro é aqui, no Shopping do Automóvel de Pernambuco. Anota aí o telefone da loja ZS, 3202-0004 e o telefone do Kenji, que é o dono da loja, está aí também. Está vendo? Todo mundo só de olho em você e te esperando. Vem para cá. Você quer um carro bem diferente, um carro com a cor que você acha, nossa, é a minha cara a cor desse carro. Olha aqui, já gostou? Pois é, se é a sua cara, ele está te esperando, viu? Ele está te esperando aqui na loja Garantia Seminovos. Está na sua tela já, é um Uno Sporting 1.4 2012, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarmes, som, rodas, liga leve e também tem farol de neblina. Valesca, adorei o carro, adorei a cor, é a minha cara, você vai gostar ainda mais do preço. Presta atenção, viu? R$ 25.990, é isso mesmo, R$ 25.990, só hoje, aqui na loja Garantia Seminovos, que fica aqui na Ibiribeira, pertinho de Heraldão, ao lado da Tupã. Não perde tempo de jeito nenhum, anota aí o telefone, 3202-0005, pois é, o telefone da loja, você liga, diz que viu no programa, nossa, eu quero carro de qualquer jeito. Então pronto, vem aqui e negocia da melhor forma possível. E não é à toa, né, que há mais de 10 anos, que o Shopping Dramóvel de Pernambuco continua com toda a credibilidade, viu? Então, já sabe, lugar de comprar carro só pode ser aqui, perde tempo não, vem pra cá. E antes de mostrar nossa próxima oferta, deixa eu falar pra você do nosso site. Lugar de comprar carro.com.br, mais de 1.500 ofertas, só esperando por você, 24 horas de ofertas no ar. Aí você faz, ai, Valesca, tô aí, ó, assistindo o programa, tudo bem, fica de olho na gente, aproveita, entra no site, já vai conferindo também outras ofertas. Aqui você mais gostou, você anota direitinho, preço, telefone, chega aqui no Shopping, negocia da melhor forma, faz um test drive e leva o carro na hora. E lembrando pra você, tá certo, que qualquer carro que você comprar aqui no Shopping Dramóvel de Pernambuco, o IPVA 2017 sai de graça. É bom, né? Pois é, então tá, vamos conferir mais uma oferta, já está na sua tela e tá aqui na loja Arena Auto Car. Tá aí, ó, esse carro pra você que é uma Ranger, XLS, né, 2.3, 2009, cabine dupla, tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, também tem alarme e som. Tá vendo? Ideal pra você que curte pegar uma estrada, então bota a família toda aí dentro e vamos viajar sim. Ai, Valesca, adorei o carro. Pois é, o preço, 30.990 reais, vou repetir, 30.990 reais. Anota o telefone da loja que é super importante, 3202-0006 e o telefone do Paulo, que é o dono da loja, tá sempre aí, ó, pra você na tela, né? Porque Semi Novo é sempre a melhor opção. E aqui no Shopping, você fala e negocia com o dono? Sim, pois é, tô te esperando. Cheguei na loja número 7, que fica aqui na Imbiribeira, pertinho de Heraldão, ao lado da Tupan. Pois é, que loja é essa? Vitor Veículos, que separou um carro bem diferente pra você que tá querendo, né? Um veículo novo, que tá querendo encontrar o carro que é a sua cara. Aqui no Shopping você vai encontrar sim, já tá aí na sua tela, que é um Unisport 1.4 2014, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, som. Também tem airbag, freios ABS e também tem rodas de liga leve. Olha, continua olhando pra este carro, olha que lindo. Pois é, de repente, se você quer dar de presente aí pra sua esposa, né, pro seu filho, pra sua filha, né, com uma cor bem diferente, se você gosta de cores diferentes, tá aí, ó, uma boa oportunidade, tá bom? Agora, preste atenção no preço. R$33.990, é isso mesmo, R$33.990, tá te esperando aqui na loja Vitor Veículos. Anota o telefone, 3202-0007. E o telefone do Jailson, que é o dono da loja, tá aqui na tela. Anota direitinho, tá? Deixa eu falar pra você, é do nosso canal do YouTube, super importante. Já tá lá, já se inscreveu? Ainda não? Tá esperando o que, gente? Corre lá, tá aí, automóvel PE. Sabe que tudo que acontece no shopping, se você estiver inscrito no canal, vai ficar sabendo rápido, rápido, rápido. Pois é. E sem contar também que se você perdeu alguma oferta aqui no nosso programa, depois você corre lá no canal e confere tudo direitinho, viu? E deixa eu te falar outra coisa. Nós estamos interessados no seu carro. Nós compramos e pagamos à vista, viu? E você pode fazer um grande negócio aqui no Shopping do Automóvel de Pernambuco. Não é isso, Andréia? Exatamente, Val. Você que tá em casa, quer fazer um bom negócio, então vem em uma das nossas unidades do Shopping do Automóvel de Pernambuco. Que, olha só, a gente compra o seu carro na hora. E acabei de chegar na Next Car, porque o seu próximo carro está aqui. E na Next Car, você fala com o dono Carimba na tela. Muito bom dia, Erlon. Bom dia, Andréia. Bom dia a vocês em casa. Aqui na Next Car, você fala com o dono. Falando com o dono, você vai fazer o melhor negócio do mercado. Vem pra cá, tô te aguardando. Exatamente. E olha só, vamos apresentar agora essa super oferta, porque eu já dei uma olhada aqui. Que carrão, minha gente. Vamos apresentar? Vamos, isso mesmo. Novo Ford Car, ano 2015. Esse carro é completo. Show de bola, gente. Ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme. O carro é perfeito. Tá aí de R$ 35.990. Só hoje, nesse sabadão de oferta, a Next Car Multimarcas, esse carro vai sair por R$ 32.990. Não, R$ 31.990, Andréia. Esse carro vai sair hoje. Super oferta. Detalhe, PVA 2017 é por nossa conta. Só no Shopping do Automóvel de Pernambuco, né Andréia? É verdade, gente. Olha só, apesar do desconto, além do desconto, você ainda leva IPVA 2017 grátis aqui por conta da Next Car Multimarcas, do Shopping do Automóvel de Pernambuco. Então, o que você tá fazendo em casa? Corre pra cá e vem levar o seu carro pra sua garagem. E os telefones? 21-37-0011, 21-37-0011 ou 9965-8770, 9965-8770, vai sair com esse lindo novo Ford Ka 2015, completo por apenas R$ 31.990 e ainda com IPVA 2017. Ah, mas você pode estar aí em casa pensando, mas eu não queria um Ford Ka, não tem problema, entra aí, www.nexcarmultimarca.com.br, acesse. Ah, mas o preço eu não tô gostando. Esqueça o preço, olhe lá, lide pra mim, a gente vai negociar, né? É verdade, porque aqui na Next Car Multimarcas você fala... Com o dono, eu tô aqui te aguardando, vem pra cá. Corre, olha só, apenas começou, tem muito mais pra você. Acabei de chegar na Shopping do Automóvel, a loja simpatia do Shopping do Automóvel de Pernambuco Norte. Olha só, já tem cliente na loja, não perde tempo e vem comprar o seu super carrão com ofertas e descontos maravilhosos. E olha só, aqui você fala com o dono, Karim Banatela. Muito bom dia, amigo Léo! Bom dia, André Travassos, bom dia, pessoal de casa. Vamos agora apresentar pra você que tá em casa a oferta selecionada aqui por Léo e sua equipe, que olha, gente, é um super carrão. Vamos lá? Isso mesmo, André, nesse sabadão, uma oferta especial aqui da Shopping Car. É um HB20 Hatch 2014 com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme. Alarme, som, airbag e freios ABS. É um completão com aquele precinho, hein, gente, de basiquinho. E o valor? R$ 34,990. Hoje eu vou fazer aquele preço especial, André. Qual o valor? Que o pessoal de casa tá curioso. R$ 32,990 e com o IPVA grátis. E olha só o desconto, hein, gente, de R$ 34,990 por R$ 32,990 por R$ 32,990. E o IPVA 2017 grátis, é isso mesmo? Totalmente grátis. E o telefone? R$ 21,37,0012 e o meu celular é 996-78001. Então não perde tempo, sai de casa e vem pra loja Simpatia do Shopping do Automóvel de Pernambuco Norte. É o Shopping Car Automóveis com grandes descontos IPVA 2017 grátis pra você. E acabei de chegar na Manchete Multimarcas, loja de número 13. É a loja da sorte. É aqui que você vai encontrar o carro que você procura. Porque além de uma grande variedade, tem uma super oferta hoje que meu amigo Carlinhos separou pra você. E aqui você fala com a dona, é isso mesmo, o carim vai na tela. Muito bom dia, Carlinhos. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos. E separando exatamente uma super oferta pra vocês. Esse lindo Honda Fit, automático, completíssimo. Esse carro tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, alarme, som com multimídia, com encosto de tela de cabeça, roda de liga leve. Esse carro é sensacional, esperando por vocês aqui. E olha só, é um Honda Fit LX 1.5 2015 automático. É um super carrão, gente. Você gostou? É o completão, com preço de basiquinho. E olha, tem outra surpresa aí pra você. E o precinho? O preço desse carro na loja tá R$ 54,990. A gente vai fazendo esse carro R$ 51.990. Isso mesmo, R$ 51.990. O pessoal já tá até mudando o preço do carro. Vai ser R$ 51 mil hoje. Só esse sabadão de oferta pra vocês. R$ 51.990. E a grande surpresa é porque o IPVA 2017 é por conta de quem, Carlinhos? O IPVA 2017 é por conta da loja. É preço baixo. O IPVA 2017, venha pra cá, que ainda tem uma super oferta. Esperando por vocês aqui na manchete. Me procure aqui hoje, sábado. Meu telefone é o 998-74-2221. E o telefone da manchete é o 21-37-0013. E venha-se embora pra cá. Liga, corre e vem comprar o seu carro. Plantão de vendas até as 5 horas da tarde. E aqui, olha, gente, você fala com o dono. Corre! E acabei de chegar na próxima loja. Privilégio Multimarcas que selecionou pra você, gente. Aquele completão com preço de basiquinho. E aqui você fala com o dono, Carimba na tela. Muito bom dia. Olha só, aqui você fala com a dona. É isso mesmo. Vem ser atendido aqui pela Ana. Muito bom dia, Ana. Bom dia pra vocês que estão em casa. A gente tá aguardando vocês aqui com ofertas maravilhosas. E hoje, especial, o New Fiesta 2013 completão. Ele vai ter ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, som, airberg, freio ABS, rodas, liga leve, completo só pra você nesse sábado ali aguardando. Esse carro é completíssimo pra você. Você gostou? E ele pode estar hoje mesmo na sua garagem. Plantão de vendas até as 5 horas da tarde aqui no Shopping do Automóvel de Pernambuco Norte, coladinho com o centro de convenções. Localizou? Então vamos lá. Vamos saber agora o precinho desse carro. Só pra esse sábado, 34,990. Vem aqui que a gente senta pra conversar. E olha só, e o IPVA é por conta de quem, Ana? Conta da Privilégio Multimarcas. IPVA 2017 grátis. Então corre, vem falar aqui com o Ana e vem levar esse super carrão hoje mesmo pra sua garagem. E os telefones? 9449-4650. Fala diretamente comigo. Ou 21-37-0014. Tô lhe aguardando pra tomar um cafezinho e é que a gente faz a melhor negociação. Então sai de casa e aproveita. Plantão de vendas até as 5 horas da tarde. Antes de mostrar a próxima oferta, eu quero fazer um convite pra você. Acesse o nosso site, lugardecompracarro.com.br. Lá você vai encontrar mais de 1.500 ofertas e nossas promoções esperando por você. Ok? Então dá uma olhada lá e corre pro shopping do automóvel de Pernambuco. Lembrando que eu estou aqui na Unidade Norte que fica, olha, coladinho com o centro de convenções. E agora você vai conferir a oferta da R-Maxi Veículos. É isso mesmo que selecionou pra você aquele super carrão. Vamos conhecer então? Coloca as imagens aí na telinha, gente. HB20 Comfort Plus 2013. Um carro completão com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, som, airbag e freios ABS. Todo esse luxo e esse conforto pra você por apenas R$ 29.990. Você gostou? É preço, hein, gente? É o completão com preço de basiquinho aqui do shopping do automóvel de Pernambuco. E o telefone aqui da R-Maxi Veículos é o 2137-0015. E tem o telefone do dono, porque aqui você fala com o dono. O Pedro tá aqui, olha só. Anota, tira todas as suas dúvidas. Vem fazer aquele belíssimo teste driving. E olha só, com tantas ofertas pra você, você ainda tá pensando num zero quilômetro? Sai dessa. O semi novo é completão, custa menos e ainda vem com muito mais itens de fábrica de conforto pra você. Não é isso, Val? É com você. Exatamente, Andréa. É só comparar, viu? Você paga até menos que um carro zero quilômetro e por um carro bem mais completo, viu? Ou seja, é mais conforto e mais economia, tá? Tô aqui na Imbiribeira e olha, começa agora este bloco na loja Serve Shopping, que vai separar... Que separou, né? Uma oferta bem especial pra você neste sábado, tá aí na sua tela já, que é um Peugeot 308 Aluri 2.0. O ano é 2013. Esse carro, ele é automático, tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, som, airbag, freios ABS, rodas de liga leve. Também tem sensor de estacionamento. E um super teto solar panorâmico. Confere aí. Pois é, aquele carro de parar o trânsito. Bom mesmo é o preço, R$ 39.990, isso mesmo, R$ 39.990. Lembrando que se você chegar hoje aqui pra poder negociar esse carro da melhor forma possível, o IPVA fica por nossa conta. Pois é, perde tempo não, viu? Anota o telefone da loja Serve Shopping, 3202-0008. E o telefone do Paulo, que é o dono da loja, já tá aí na sua tela também, tá bom? Perde tempo de jeito nenhum, porque o lugar de comprar carro é aqui, gente. Shopping do automóvel de Pernambuco nem adianta você procurar em outro lugar. Vem pra cá. Eu gosto sempre de lembrar que nós somos o único shopping de automóveis do estado, viu? E estamos há mais de 10 anos com os consolidados no mercado, tá? Somos especialistas em seminovos. Já sabe disso, né? Agora eu tô aqui na loja WN Veículos, separou um carro que pode ser pro seu comércio. Você faz, opa, Valesca, já quero saber qual é. Tá aí na tela, né? É uma Fiorino Furgão 1.3. O ano deste carro é 2013 e ele tem som. Faz, ah, já gostei do carro, assim, né? Legal pro meu comércio. Pois é, então, preço, super interessante. Tá aí também na sua tela. 23.990 reais, 23.990 reais. Se você gostou, anota o telefone da loja WN Veículos, 3202-0009. O telefone do dono, que é o Nafim, também já tá aí na sua tela. E enfatizando, mais uma vez, chegou aqui, negociou, levou o carro, o IPVA, 2017, fica por nossa conta, tá certo? Vai perder? Não, né? Vamos passar. Já sabe que aqui no shopping tem carro pra todo tipo e todo gosto, né? Então, tenho certeza que você vai encontrar o seu neste sábado. Se você quer um sedã, se você quer um hatch, um utilitário, pois é, um carro pequeno, um carro grande, aqui você vai encontrar com certeza, porque, afinal de contas, são mais de 1.500 ofertas só esperando por você, né? Nem a gente procura em outro lugar. Cheguei aqui na loja Sena Auto Shopping, que separou este carro pra você, tá aí na sua tela, que é um Honda Fit LXL 1.4 2009. Ele é automático, tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, som e airbag. Preço do carro só hoje, R$ 29.990, é isso mesmo, R$ 29.990. Vai perder uma oportunidade dessa? Não, né? Então, até as 5 horas da tarde, a gente tá aqui só esperando por você. Anota o telefone da loja Sena Auto Shopping, 3202-0010. Se gostou, vem aqui, negocia, faz um test drive, né? Ainda dá, quem sabe, uma baixada no preço. E não esquece também, viu? Que, olha, o IPVA já sai totalmente por nossa conta, tá? Ah, outra dica importante, não esquece do nosso canal no YouTube, tá? E automóvel PS, você ligou a televisão agora, já perdeu muita coisa, mas não tem problema. Acabou o programa. No finalzinho mesmo, você chega lá no canal, vai lá, se inscreve e confere tudo na íntegra, tá vendo? E você escolhe o carro que você mais gostou, vem aqui, negocia e leva o carro na hora. E ainda tem ofertas exclusivas só pra você. Quer perder? Não, né, gente? Vem. Qual é o ano do carro que você procura? 2013, 2014, 2011. Olha, nós separamos um carro 2012 pra você que tá aqui, ó, na São Paulo Veículos Esportivo, a sua cara. Ah, eu quero saber que carro é esse. Tá aí na sua tela já. É um CrossFox 1.6. O ano deste carro é 2012. Tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, som airbag. Também tem freios ABS, rodas de liga leve, sensor de estacionamento e farol de neblina. Preço do carro, R$ 35.990. Oi? É isso mesmo? É. R$ 35.990. Tá aqui na São Paulo Veículos esperando por você, que fica na Imbiribeira, pertinho de Geraldão, ao lado da Tupan. Anota aí o telefone 3202-0011 e o telefone do Leandro, que é o dono da loja. Tá aí na sua tela, porque aqui no shopping você fala com o dono, sim. E antes de mostrar nossa próxima oferta, deixa eu falar pra você das nossas redes sociais. Automóvel PE, tá aí na sua tela, Facebook, Instagram, Twitter e o nosso canal no YouTube. Quero você sempre conectado com a gente, porque é muito importante. Tudo que acontece aqui no shopping você vai ficar sabendo em primeira mão. Não perde tempo jamais, né? Novidades, de repente descontos, nova campanha, tudo isso, ofertas exclusivas. Você vai conferir tudo isso nas nossas redes sociais. Então tá aí na sua tela. Automóvel PE. Cheguei aqui na loja C2 Multimarcas, separou uma oferta bem legal. Tá aí na sua tela, que é um Fiesta Hatch 2014, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme. Também tem sensor de estacionamento, airbag, freios ABS, câmera de ré. Preço do carro, R$ 25.990, é isso mesmo. Apenas R$ 25.990, se você gostou, vem correndo buscar esse carro hoje aqui na C2 Multimarcas, a nota do telefone 3202-0012. O telefone do Carlinhos, que é o dono da loja, também tá aí na sua tela. Você chega aqui, fala com ele, faz um test drive, negocia e o IPVA sai por nossa conta. Viu? Fechado? Deixa eu te dar uma dica. Se a parcela do seu carro tá pesada demais, ou você de repente tá precisando de um dinheiro extra, o Shopping do Automóvel de Pernambuco é o lugar certo pra você. Não é isso mesmo, Andréia? É isso mesmo, Val, aqui no Shopping do Automóvel de Pernambuco, tem um troco na troca. Você troca o seu carro, olha só, diminui a parcela, ainda pode sair com o din-din no bolso. É isso mesmo, e acabei de chegar com mais ofertas aqui no Shopping do Automóvel de Pernambuco Norte, aqui na loja R3 Multimarcas, que selecionou pra você um Super Fiesta Sedan. Vamos de carro sedã? Vamos lá, um Fiesta Sedan Motor 1.6 2014 com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme e som, 30.990. Você pega aí papel e caneta na mão pra anotar o telefone, que é muito fácil, é o 2137-0016. E tem o telefone do dono também, o Eduardo, vem pra cá, passa aquele WhatsApp, liga e olha só, Vem fazer um test drive, tem muitas ofertas pra você levar o seu carro. E presta bem atenção, vender o seu carro aqui no Shopping do Automóvel de Pernambuco ficou ainda mais fácil. Confere! Oi gente, e aí? Quer vender o seu carro pelo nosso site? Pois é, é isso mesmo, anuncie para todos os lojistas aqui do Shopping do Automóvel de Pernambuco de uma só vez. É só você acessar o nosso site www.lugadecompracarro.com.br, procurar o banner Venda Seu Carro, aí é só fazer o cadastro todo direitinho, enviar as fotos e pronto. Todos os lojistas aqui no Shopping vão receber seu anúncio. Legal, né? Então, quer vender o seu carro sem sair de casa? Então tá, lugardecompracarro.com.br. É muito conforto? O Shopping do Automóvel de Pernambuco quer facilitar a sua vida. Tudo, alguns cliques de você. E a partir de agora você vai conferir a oferta aqui da Brito Veículos, que selecionou pra você um super carrão. Você quer conhecer esse carro? Então vamos lá, lhe convido a você assistir o nosso programa e conhecer essa super oferta. Coloca as imagens na telinha desse carrão. A gente vai de Siena. Olha só, é um super sedã. Um Siena EL 1.4 2012 com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme e som. E o precinho show de bola é o completão com preço de basiquinho 27.490 IPVA 2017. Olha só, por conta da Brito Veículos. Anota o telefone que é o 2137-0017. Muito fácil, o telefone de Cirilo Brito está aqui na sua telinha também pra você passar o WhatsApp, tirar suas dúvidas. E olha só, você pode vir aqui e trazer a sua família que tem muito conforto, tem restaurante, cantinho da criança. E você pode aproveitar e fazer um test drive no seu carro. Você vai se apaixonar. Corre pro Shopping do Automóvel de Pernambuco. A próxima oferta é uma oferta diferenciada aqui da Festa e Camo de Marcas. Você quer conhecer esse carro? A gente vai de S10 LTZ, motor 2.4 2014 automático. Esse carrão, cabine dupla e super completo com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, som, airbag, freios ABS, rodas de liga leve e sensor de estacionamento. É um carro bonito, diferenciado. Você estava procurando um carro pra família e também utilitário? Encontrou aqui na Festa e Camo de Marcas e o precinho é R$ 99.990. E olha só, IPVA 2017 pago, isso mesmo, grátis aqui da Festa e Camo de Marcas. Anota o telefone que é o 2137-0018. Anotou? 2137-0018. E o telefone do Rodrigo está aqui na sua telinha também pra você anotar e tirar todas as suas dúvidas agora. Liga porque aqui na Festa e Camo de Marcas você fala com o dono. Vamos agora conferir essa super oferta da Master Automóveis. Já estou curtindo o carro, gente. Você quer conhecer esse carrão que eu sou aqui? Já vou fazer um test drive. Vamos agora de Aircross. Aircross, exclusivo, motor 1.6 2014, versão Atacama, automático, um super carro. É muito luxo e muito conforto. Com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, airbag, freios ABS, rodas de liga leve, farol de neblina e sensor de estacionamento. É muito luxo e muito conforto pra você por apenas R$ 43.990. E olha só, um Aircross, motor 1.6 com a versão exclusiva pra você. 2014, completíssimo por esse preço, gente. E olha só, com IPVA 2017 grátis, pago aqui pela loja Master Automóveis. Anota o telefone que é muito fácil, é o 2137-0019. 2137-0019 e o telefone de Márcio tá aí na sua telinha pra você se ligar, tirar suas dúvidas. Gente, eu já tô aqui, olha, curtindo esse carrão. Vem você fazer um test drive, porque você, igual a mim, vai se apaixonar e vai levar hoje mesmo esse carro pra sua garagem. Antes de mostrar a próxima oferta, eu quero fazer novamente um convite pra você acessar o nosso site, lugardecompracarro.com.br. Lá você vai encontrar mais de 1.500 ofertas e nossas promoções. Então corre e vem pra cá em uma das nossas unidades. Lembrando que eu estou aqui na unidade norte, aqui coladinho com o centro de convenções. É muito fácil, localizou? Então sai de casa, plantão de vendas, até as 5 horas da tarde. E acabei de chegar na FBS Multimarcas, que selecionou um carro bonito, diferenciado. A gente vai de ideia, ELX, motor 1.4, 2010. Completo esse carro com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, som, sensor de estacionamento, rodas de liga leve e farol de neblina. Você gostou desse carro? Olha só, é o completão, com preço de basiquinho, por R$ 25.990. Você gostou do preço? Vem pra cá, faz um teste de driving, vem levar o carro por apenas R$ 25.990 com IPVA 2017 e pago. Anota o telefone aqui da loja FBS Multimarcas, que é o 2137-0020. E o telefone do dono, Fernando, está aqui na sua telinha pra você ligar agora. E vou repetir pra você, presta bem atenção. Todas as ofertas do Shopping do Automóvel de Pernambuco, olha só. Tanto o Norte como o Sul, estão com o IPVA 2017 grátis. Gostou? Bom demais! É com você, Val! Pois é, Deia, isso mesmo, viu? Você de casa não precisa se preocupar, porque o IPVA 2017 é por nossa conta, viu? Agora é por tempo limitado, tá bom? Perde tempo não. Cheguei aqui na loja Senauto, pois é. Nós vamos mostrar duas ofertas bem especiais pra você, começando pela Senauto Automóveis. Tá aí na sua tela, que é uma linha LX 1.9, Dualogic, o ano é 2010, câmbio automatizado, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos e travas elétricas. Também tem som. O preço do carro, R$ 28.990. Presta atenção, R$ 28.990. Tá aqui esperando por você na Senauto Automóveis. Anota aí o telefone 3202-003. O telefone do Alberis, que é o dono da loja, também já está aí na sua tela. Aqui no shopping, você sabe que é uma oferta atrás da outra, né? Então confere aí o showroom da loja Senauto Premium, que tem uma grande variedade pra você. O carro que você procura está aqui, porque você já sabe, né? Que semi-novo é sempre a melhor opção, viu? E já está na sua tela a próxima oferta, que é uma EcoSport Freestyle 1.6. O ano deste carro é 2013. Tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, som, rodas de liga leve e farol de neblina. Gostou do carro, né? Gostei, Valês, com a minha cara grande, espaçoso, né? Pois é, o preço também está massa. R$ 46.990. R$ 46.990. Você faz, opa! A gente pode melhorar? Pode. Pode sim. O IPVA 2017 é por nossa conta. Então vem correndo buscar esse carro agora. Anota aí o telefone da loja Senauto Premium, 3202-0014. O telefone é do Alberes. O dono também já está aí na sua tela. Viu? Ofertas não faltam de jeito nenhum. É só você sair daí. Vem correndo pra cá e comprar o seu carro novo hoje. A UR Veículos separou mais uma oferta pra você, bem legal, neste sábado. E olha, está aí na sua tela. É um Stradowork 1.4 2013 com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas e também tem protetor de caçamba. E capota marítima, tá? Gostou do carro? Olha o preço. R$ 32.990. É isso mesmo. R$ 32.990. Está aqui na Imbiribeira, na loja UR Veículos, esperando por você. Anota aí o telefone 32020015 e o telefone do Ulisses, que é o dono da loja, está aí na sua tela, tá? E antes da gente mostrar mais uma oferta, deixa eu falar pra você do nosso canal no YouTube, que está na sua tela. A gente está sempre lembrando, né? Vai lá, se inscreve da melhor forma possível. Automóvel PE, tudo o que acontece no shopping. Se você está lá inscrito e conectado com a gente, sabe muito bem que você vai ser a primeira pessoa a desfrutar de tudo isso aqui, viu? Perde tempo não, porque, ó, conforto, segurança e variedade você só encontra aqui no shopping do automóvel de Pernambuco. Cheguei na loja número 16, que fica aqui na Imbiribeira, pertinho de Heraldão, ao lado da Tupan, que loja é esta, Valdir Carro Multimarcas. Tem uma oferta bem diferente pra você que está querendo comprar o seu carro novo neste sábado, tá aí na sua tela já. É um Siena EL 1.4 2012, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, trevas elétricas, alarme, som e também tem bancos em couro. Preço do carro, R$ 28.990, tá aí na sua tela, mas eu vou repetir, tá? R$ 28.990, se você gostou do carro, anota o telefone da loja Valdir Car, 3202-0016, e o telefone do Josivaldo, que é o dono da loja, porque aqui no shopping você fala com o dono, já está aí na sua tela, manda uma mensagem, negocie da melhor forma possível e vem pra cá comprar o seu carro novo neste sábado. Não esquece, viu? O IPVA 2017 sai por nossa conta. Mais uma loja aqui direta da Imbiribeira, pra você que quer comprar o seu carro novo neste sábado, não estou na loja Gomes Multimarcas, que separa um carro que pode ser o seu primeiro carro. Tá aí na sua tela já, que é um Fox Trend 2011, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, também tem alarme e som. Preço do carro pra você, R$19.990, é isso mesmo, R$19.990, lembrando que este carro já sai daqui com o IPVA pago por nossa conta, viu? Anota aí o telefone da loja Gomes Multimarcas, 3202-0017, e o telefone do João Gomes, que é o dono da loja, também já está aí na sua tela, viu? Agora eu vou pegar esse carro e vou fazer um test drive, porque nós temos uma infraestrutura que permite, viu? Perde tempo não, a gente está aqui até as 5 horas, já está só esperando por você. Mas as ofertas não acabaram, viu? Pois é, olha, tem muito show de oferta ainda. Fala daí, Andréia! Exatamente, Val, são ofertas pra você, olha só, sair de casa e vir conquistar correndo o seu completão com preço de basiquinho. E acabei de chegar aqui na loja, vem Multimarcas, e olha só, já tem cliente na loja, e você, o que é que está fazendo em casa? Corre, vem pra cá, porque o plantão de vendas é até as 5 horas da tarde, e lembrando que eu estou aqui na unidade norte, coladinho com o centro de convenções. Você quer um carro econômico, é seu primeiro carro? Então vamos lá, porque eu vou apresentar pra você um carro, olha, maravilhoso, super econômico. Vamos de UP, UP, com versão Move Up 2015, com ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos, travas elétricas, alarmes, airbag e freios ABS. Você gostou desse carro? E ele pode ser seu hoje mesmo, por apenas 32.990. Você vem aqui no Shopping de Automóveis de Pernambuco Norte, faz aquele teste de driving, pra você conhecer um pouco mais o carro. Um carro super completo, olha só, e econômico, que é o principal. É o completão com preço de basiquinho, e lembrando, 32.990, com IPVA 2017, por conta da Vem Multimarcas. Anota o telefone, que é o 2137-0001. Anotou? 2137-0001. E o telefone de Diogo está aqui também na sua telinha, pra você passar o WhatsApp, ligar agora, porque aqui você fala com o dono. E a partir de agora eu vou apresentar a oferta aqui da JMW Multimarcas, que selecionou um carrão. A gente vai de S10, LT, motor 2.8, turbo diesel, 4x4, esse carro diferenciado, 2014 automático e cabine dupla. Olha que carrão incompleto, óbvio, minha gente. Vamos conhecer internamente esse carro? Ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, airbag, freios ABS, sensor de estacionamento, rodas de liga leve, farol de neblina, MyLink e capota marítima. Gente, que carrão, olha só. É muito luxo e muito conforto em um carro 4x4, turbo diesel 2014. Tudo isso pra você por apenas 94.990. Eu falei 94.990, lembrando, com IPVA 2017, grátis. E olha só, já tem cliente na loja, é isso mesmo. Vem fazer o test drive e vem levar esse S10 pra você. Anota o telefone aqui da loja JMW Multimarcas, que é o 2137-002. E o telefone do William está aqui também na sua telinha pra você ligar e tirar todas as suas dúvidas, ok? Então corre, vem aqui pro Shopping Automóvel de Pernambuco, Norte, coladinho com o Centro de Convenções. E agora, minha amiga Val tem uma dica especial pra você. Tenho sim, Andréia. Pois é, final de semana chegou e você quer ficar bonito, quer ficar bonita. Corre lá no Salão Charles Veras. Estão todos esperando por você. O telefone tá aí na sua tela, as redes sociais também. Aproveita. Diz que assistiu o nosso programa TV Shopping Automóvel de Pernambuco. Corre lá, né? Corta o cabelo, faz a maquiagem, faz as unhas. Enfim, fica super bonito, super bonito também, tá? E tem um espaço reservado para os homens. Aproveitem, cheguem lá, né? Um curtir, um happy hour. Enfim, fica bonito, cheiroso, porque todo mundo adora, tá? É uma dica muito legal que todos os sábados a gente tá aqui dando pra você, viu? Tá aí, ó. Salão Charles Veras com profissionais maravilhosos. Perde tempo, não. Ótima dica, Val. Você está linda, como sempre, todos os sábados. Aqui apresentando o nosso TV Shopping Automóvel de Pernambuco. E acabei de chegar na Pernambuco com Autos, uma loja pernambucana como você. E olha só que oferta pra hoje. Tá aqui do meu ladinho, gente, esse super carro. Um carro bonito, diferenciado, um carro na cor, olha só, que todo mundo quer. Branco. Vamos conhecer um pouco mais esse carro? A gente vai de HB20 Comfort 2016. Gente, tem cheirinho de carro novo. Completíssimo com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, som, airbag, freios ABS. É muito luxo e muito conforto por apenas 37.990. E olha só, gente, eu vou ficar lembrando pra você que tá em casa. 37.990 nesse carro 2016, completíssimo. IPVA 2017, olha só, grátis, por tempo limitado. Essa promoção do Shopping Automóvel de Pernambuco, do IPVA 2017, grátis, é por tempo limitado. Então não perde tempo, sai de casa e vem comprar o seu carro e aproveitar essa grande oferta, ok? Então olha só, anota o telefone da Pernambuco Autos, que é o 2137-0003. 2137-0003. E o telefone do Humberto também está aqui na sua telinha, porque aqui você fala com o dono. Liga agora pra Humberto e fala assim, olha Humberto, eu gostei desse carro e eu quero ele na minha garagem. Então corre, plantão de vendas até as 5 horas da tarde. Antes de eu apresentar pra vocês a próxima oferta, eu quero falar das nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. É isso mesmo, Automóvel PE. Vai lá e fica seguindo e fica ligado em tudo que tá acontecendo aqui no Shopping Automóvel de Pernambuco. E nossas promoções. E acabei de chegar na Automix Veículos. Já tem cliente na loja, é sua loja, olha só, de alto nível. Vamos conhecer então a oferta pra hoje? Sai de casa e vem comprar o seu carro aqui na Automix Veículos. Vamos lá, vamos agora de Bravo Sporting Motor 1.8. 2014 esse carro é completíssimo. Que carro belíssimo, gente. Super luxuoso, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, som, rodas de liga leve, airbag, freios ABS. E presta atenção, gente, faróis de neblina e teto solar. Olha que lindo, que beleza, que luxo. Imagina só você passeando em Porto de Galinhas com a sua família e de teto solar nesse super carro. É o completão com preço de basiquinho pra você e com muito luxo. Vamos lá, tudo isso pra você por R$ 45.990. O que é que você vai fazer? Você vai sair de casa e vai vir aqui fazer um test drive e levar ele pra sua garagem. R$ 45.990 com IPVA 2017. Olha só, por conta da Automix e Veículos. Anota o telefone, é o 2137-0004. E o telefone do Rodrigo está aqui na sua telinha pra você tirar suas dúvidas. Passa aí o WhatsApp pra ele, tira suas dúvidas. Olha só, ainda não acabou, tem muito mais. E a oferta agora é da R1 Automóveis. Prepare-se pra essa grande oferta pra você. Coloca as imagens aí na telinha, é um super sedã. A gente vai de HB20S, motor 1.6, Comfort Style. 2015 esse carro, que carrão, gente. Ele é super completo com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, som, airbag, freios ABS, rodas de liga leve, farol de neblina. Esse carro é automático, é um HB20S, motor 1.6, Comfort Style 2015 automático e super completo. Você gostou? Todo esse luxo e esse conforto pra você por apenas R$ 47.990. Você gostou? Então, olha só, vem pra cá, traz a sua família, tem cantinho da criança, restaurante. Olha só, aqui você pode fazer um teste de drive pra você conhecer ainda mais o carro que você vai levar pra casa. Vem comprar esse carrão por apenas R$ 47.990. E lembrando, com IPVA 2017, olha só, por conta da R1 Automóveis. Anota o telefone que é muito fácil, é o 2137-0005. E o telefone do Eduardo também está aqui na sua telinha. Pra você tirar todas as suas dúvidas, você pode ligar agora pra ele, ou então você pode mandar aquele WhatsApp. Vem aqui, plantão de vendas até as 5 horas da tarde. E olha só, a gente vai encerrando o nosso programa, mas lembrando, aqui você vai encontrar no Shopping do Automóvel de Pernambuco, mais de 1.500 ofertas esperando por você. Então, sai de casa hoje, plantão de vendas até as 5 horas da tarde. Eu estarei aqui esperando por você aqui na Unidade Norte, coladinho com o Centro de Convenções. E olha só, todas as ofertas das duas unidades do Shopping do Automóvel de Pernambuco, todas, hein gente? É promoção limitada. Todas estão com IPVA 2017, olha só, grátis. Isso mesmo, IPVA 2017 grátis. Essa promoção é limitada, então não perde tempo e vem comprar o seu carro. Porque olha só, semi-novo, sempre a melhor opção. É com você, Val. Beijo, Andréia. Olha, e você em casa, eu aguardo você até as 5 horas da tarde, viu? Com mais de 1.500 ofertas só esperando por você, viu? E pode comparar. Semi-novo é a compra da vez. Não perca tempo rodando por aí não, viu? Venha pra cá, venha para o especialista e referência no mercado, tá? Aqui a sua compra é segura, tá bom? Com comodidade e a garantia de que você não vai levar nenhum gato por lebre, viu? E o IPVA é por nossa conta. Não esquece disso não, viu? Vem pra cá, vem correndo. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho